Projeto Esportivo para Crianças está com inscrições abertas lá na cidade de Ariquemes. Esse é um assunto para o meu amigo Rinaldo. Ele traz as instruções para quais as modalidades e até quando poderão ser feitas as inscrições. Vamos saber o detalhe então. Investir aí nessa garotada é importante demais. Ô Rinaldão, agora em definitivo com você, quero saber um pouco mais sobre este projeto. Boa semana! Segundo! Vamos nessa! Segundo! E já tem pai gritando assim, acaba, pelo amor de Deus! As férias dessa garotada em casa que deve estar consumindo todas as energias desses pais. Mas para você pai que quer ter também o seu filho numa inicialização esportiva, a oportunidade é você fazer a inscrição dele até o dia 17 de fevereiro aqui no escritório da Direção de Esportes da FUNSETI aqui em Ariquemes. Essas inscrições são para três modalidades esportivas. Vôlei, handebol e o tradicional futebol. Por esse motivo, nós também estamos aqui no estádio Gentil Valério de Lima, onde é o escritório da Direção de Esportes, que atenderá os pais para eles poderem fazer essa inscrição. O Juan Conroy, ele é o diretor de esporte e traz mais detalhes. São idades diferentes para cada uma das modalidades. Confira! Futebol, a faixa etária é a partir dos 5 anos, até os 17. Do vôleibol, a partir dos 7. E do handebol, a partir dos 11. Então, 12 até 17. É a idade de jogos escolares, né? O objetivo, além de passar essas técnicas e o conhecimento sobre esse esporte, qual o outro fundamento que vocês estão repassando a essas crianças? Então, o objetivo principal é, primeiro, a porta de entrada da iniciação das modalidades. É o início, a primeira vez que a gente vai iniciar a iniciação esportiva, a gente vai iniciar o básico, ensinar o básico para a criança. E, principalmente, a questão de qualidade de vida. Eu acho que toda atividade física iniciada no começo, quando a criança começa a adotar hábitos saudáveis, ela vai ter uma vida saudável adulta. Segunda, sexta-feira, o atendimento é aqui na FUNSET, no Estádio Gentil Valério de Lima, de 7h30 a 1h30 da tarde. Para você que teve o filho já inscrito na modalidade de futebol, o ano passado teve a inicialização também no vôlei, já que o handebol é novidade para este ano, você só precisa trazer o... Caso houve alteração de endereço e a declaração escolar. Para você que vai trazer o seu filho para começar essa inicialização, matriculando pela primeira vez aqui, é necessário os documentos pessoais do pai, da criança, foto 3x4, declaração de endereço, um comprovante de endereço, e também aquela declaração da escola. E assim o seu filho, a partir do dia 19 de fevereiro, já estará dando início no futebol, aquele pontapé, no vôlei aquela primeira cortada e no handebol a primeira ginga para driblar o seu adversário e ter assim grande sucesso no futuro esportivo, que o seu filho com certeza tem. E a oportunidade também dos pais participarem desse acompanhamento no crescimento esportivo do filho. Afinal, quem não gosta de ver o filho dando show de bola? Eu confesso que quando eu era bem jovem, bem novo, eu tinha bola, porque se eu não jogasse, não tinha jogo. Adios. Era um molecão dono da bola, né? Acabava com a brincadeira fácil, fácil. Se não deixar eu entrar em campo, eu vou levar embora. Bom, Rinaldão, deixa eu mudar de assunto contigo. É o seguinte, final de semana você estava de plantão ou você estava de folga? Trabalhando. Trabalhando? Nem plantão e nem folga, mas estava trabalhando. Ah, eu ia te perguntar o seguinte, o pessoal tem curiosidade de fazer, sabe? O que o cara da televisão em Ariquemes faz quando ele está de folga, hein? O que você fez no final de semana? Conta para nós aí. Ah, meu amigo, eu curti a família. Curti os filhos, curti bastante a esposa, inclusive fui retirado de um desses momentos de lazer para atender uma situação para o Rondônia Urgente. Mas valeu a pena, foi um final de semana incrível. E claro, tem aquele, como eu disse para você, né? Aqui nós temos os bares, lanchonetes, a casa noturna, não sou muito fã não, porque de dança eu não entendo nada, então eu prefiro ficar em casa. E claro, muito, muito tempo na igreja. Adiós. Perfeito, Rinaldão. Grande abraço, boa semana para todos nós. Qualquer novidade, o espaço está liberado e você tem aqui a absoluta prioridade.